Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.history Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com 5 minutinhos de guerra no canal dos 3 Edu's E hoje eu vou falar pra você sobre um jogo de morte, de assassinato Você vai se sentir um verdadeiro CSI jogando este jogo Tô falando do Deception Murder in Hong Kong De uma editora nova aqui no mercado brasileiro, a Across the Board Que trouxe este jogo aqui, mais o Lagranja Queria dar as boas-vindas a Across the Board Espero que você prospere e traga muitos joguinhos divertidos como o Deception pra gente Então assim, o Deception é daqueles jogos de papel escondido Onde aqui na versão básica do jogo A gente vai ter um jogador sendo o assassino Um jogador sendo o cientista forense E outro jogador sendo o... os outros jogadores todos sendo o investigador Então como é que funciona? O jogador que é o cientista forense vai dar pistas pros outros jogadores E todos os outros jogadores vão receber Quatro cartas dessas aqui Vou pegar algumas aqui pra mostrar pra você Que seria aí a forma do assassinato Então, ó, tô mostrando algumas aqui E assim, é impressionante que vem uma quantidade muito grande de cartas Então essa daqui da forma do assassinato Ela vem com... 80 cartas Tá? E tem aqui uma... outro tipo de carta Que seria a prova-chave ali do crime, né? Então teremos coisas aqui com... Mais gerais possíveis aqui Até mesmo um ar-condicionado, uma algema, né? É onde você vai encontrar a prova-chave ali do crime Tá? Então como é que funciona? O... o cientista forense vai pedir pra todo mundo É... fechar o olho E... é... é... depois vai pedir pro assassino só abrir o olho E vai pedir pro assassino mostrar Cada... cada jogador tem quatro cartas De cada tipo Então são oito cartas na sua frente Ele vai apontar nessas cartas Uma de cada Que é... que são... é... é... São as cartas que os jogadores têm que adivinhar Para solucionar o crime Tá? Então um jogador pra acertar Não basta adivinhar que o fulano é o assassino Ele tem que falar É... é... quais são as duas cartas que ele acha Tá? Então o que... o que vai acontecer? Depois todo mundo abre o olho Ninguém sabe quem é o assassino Tá? Até eu vou aproveitar pra falar Que tem um... um modo alternativo de jogo Pra mais... quando tem um pouco mais de jogadores Esse jogo, quer ver, ó Ele é de... 4 a 12 jogadores Mas eu recomendo jogar a partir de 5 Tá? Com 4 aí é um modo alternativo É... então assim O... 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 o cientista forense Ele vai pegar esses tiles aqui Tem um monte também Tá? E ele vai escolher Tem dois que são fixos Que é a causa da morte Tá? E o local do crime Que tem alguns Então ele vai escolher Um dos locais do crime Aqui Deixa eu achar aqui os outros Se eu não me engano Tem 4 de locais do crime É esse aqui, ó Tá vendo? Tem 4 de locais do crime Ele vai escolher um E os outros ele vai pegar Aleatoriamente Só pra mostrar aqui, ó Por exemplo, tem aqui, ó Impressão geral A vestimenta da vítima Motivo do crime E tem vários aqui, ó Tá vendo? Ó, muito legal Tá? E aí o que ele vai fazer? De todas essas opções aqui Ele vai pegar Esses componentes muito bonitinhos Aqui, ó Que parece umas Uma muniçãozinha Tá vendo? Tá? E vai colocar, por exemplo, ó Se ele achar Por exemplo, vamos supor que a prova É um garfo De repente ele vai estar colocando Aqui no restaurante Ou, sei lá Se é um livro Na livraria Sei lá Então, o que ele achar Que se encaixa Ele vai estar colocando aqui Tá? É... Então, assim É muito legal, né? O jogo tem ali umas rodadas Onde as pessoas podem tentar adivinhar O cientista forense troca Né? Um desses tilesinhos aqui Que ele acha que não é muito relevante Tá? As pessoas Inclusive o próprio assassino Pode tentar chutar um Né? Pra tentar atrapalhar E é um jogo bem rápido Assim E muito divertido ali De tentar dar pista Um jogo de dedução bem legal Vou contar uma história Que aconteceu na primeira partida Eu tava Como eu li as regras Eu tava de cientista forense Uma A prova do crime Era isso aqui, ó Uma barata Aí eu não resisti Na minha cabeça A primeira coisa que veio foi Encontrei uma barata Na cozinha E aí, ó Eu marquei aqui No local do crime Cozinha E eu vou te dizer uma coisa A pessoa conseguiu adivinhar O assassino E ela falou Que ela pensou nessa música Na hora que eu falei Cozinha E ele viu a barata Então Você pode associar A qualquer coisa Muito divertido Tá? Um jogo aí pra jogar Muita gente Tá? De dedução Uma parte lógica Das pistas Mas também A dedução social De você ver O que cada um Tá falando O que tá achando Quais as pistas Que ele acha Que fazem mais sentido Tá certo? Então fica aí a dica Jogo bem legal Produção Impecável Muito legal Tem uma rejogabilidade Incrível Pela quantidade de cartas A quantidade de Tiles Que tem aqui Tá? Tem algumas regras alternativas Que eu não consegui falar No vídeo Que também dá uma rejogabilidade Maior Tá? Então fica aí Deception Murder in Hong Kong Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri